Bom gente, vou fazer a continuação aqui mostrando o negócio do carro Eu fiz nas duas rodas de trás, semana passada, mas realmente não tem como fazer sem o encolhedor de mola aqui na frente Já fiz uma roda, deu certo, a roda fica torta, vou mostrar pra vocês Mas precisa disso aqui mesmo, não dá pra fazer sem E ele vem essas duas peças aqui pra fazer, pode botar as rodas no lugar né, ficar reto Mas isso aqui você vai ter que levar no borracheiro pra alinhar depois E eles vão colocar, eu não vou colocar isso aqui não, guarda E vamos ver o que tem que fazer aqui né, vamos ver Aí pra mostrar a diferença isso aqui tá colocado já Esse lado aqui não tá Certo Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter que tirar a roda Tem Oito parafusos, é igual de caminhão Vamos lá Uma coisa que eu esqueci de falar, antes de eu tirar ali a roda Tá vendo esse negócio aqui, é estabilizador, eu acho que tem que soltar Acho mais fácil soltar antes de tirar a roda, tá vendo Ele fica aqui ó, nesse coiso, soltar dos dois lados Aqui ó, ele vai ali ó, nesse parafuso aqui Solta dos dois lados primeiro E aí depois a gente vai arrancar aquela roda ali Pra fazer Aqui ó, tá vendo O calço é isso aqui Esse negócio preto E aí ele tá sem ó, vamos ver se dá Tá ali a mola, tá sem Vamos ver agora Bom, vamos lá Primeiro passo agora Tirar o amortecedor Tirar esse parafuso aqui E aqui ó Aí tira por cima do capô, quer ver Cadê o parafuso? Tem um monte de fio desse lado Ali ó Tá vendo Aquele parafuso ali, tem que tirar Fechou então Bom, tem que primeiro tirar a porca que fica nesse parafuso aqui do meio Tem essa roela enorme Tem que tirar também Aí você usa esse negócio na mola Pra tirar a pressão dela Vamos apertar o negócio Ela vai ficar pequena, vamos ver Aí depois que comprime a mola Tem que ter um macaco embaixo do eixo E abaixando ele devagar Pra soltar daqui a mola Tá vendo que tá bem? Mas é curto Vamos tentar abaixar isso aí agora Aí depois que abaixou o eixo Só você puxar a mola aqui E desencaixar ela Passar aqui E arrancar essa p*** aqui Fica mais fácil Bom, agora que tirou a mola Você tem que tirar essa peça aqui Que é só encaixada Certo? Só tirar com a mão E tirar essa outra porca que fica aqui embaixo dela Aí vai sair esse parafuso inteiro Tem que sair pelo menos Bom, aí Tirou a porca dali Tem que tirar o parafuso Tem que acertar a altura do eixo Pra ele sair inteiro, né? Senão vai ficar travado Aí você vai regulando no macaco A altura dele E tem que botar o novo Pra caber o calço Que é maior Você enfia aqui no mesmo buraco Ele tem que Apontar aí em cima Aqui, eu passo por trás Ih, filho, vai subir ali em cima Aí depois que conseguir encaixar o parafuso Tem que parafusar de novo A porca Fazer tudo ao contrário Vamos ver Bom, depois que terminar de apertar Tem que colocar esse bagulho aqui Que prende o estabilizador de direção Certo? Só colocado Aí eu fico esperto na posição aqui Pra encaixar a barra Que liga dos dois lados Pra ele não ficar rodando E depois já vai O calço Tem que colocar esse Coisa da mola aqui Encaixar direito E depois coloca aqui em cima Encaixar aqui Que precisa dar umas marteladas Pra ele não entrar sozinho Depois eu mostro Bom, aí depois você encaixar o bagulho de anti-ruído Só colocado aqui Aí põe a mola de novo Tem que abaixar de novo o macaco Pra abaixar pra ela caber Então vou tentar Pô, aí vamos ver Bom, aí você encaixa a mola em cima primeiro Senão ela não vai encaixar Tem que ser deitada Tem jeito Só tem jeito de colocar Aí você abaixa aqui o máximo que for Passa ela Coloca no lugar Aí tem que erguer o eixo de novo Até ela encostar lá Pra você apertar O parafuso aqui do meu carruelo Gigante E depois soltar o O negócio de comprimir a mola Bom, aí você levanta o eixo Até lá encostar Tem jeito certo de encoxar Não tem que ficar meio esperto aí Pra lá encaixar nesse anti-ruído aqui Mas depois que entrou também já era Já pode arrancar Esses dois negócios A pior parte tá feita já Mais chato Já tiro os dois lados E agora é só parafusar aí Depois a gente vê o amortecedor Bom, aí depois que Colocar esse Chapeuzinho aqui Essa arruela E a porca Apertar bem essa parte que tá terminada Aí tem que colocar o Amortecedor Pôr o adaptador no amortecedor Essa parte aqui Vai aqui Essa bucha de ferro Certo? Aí você aperta bem a porca aqui Depois para o amortecedor Tem que pôr em cima primeiro Embaixo depois E meu pai vai querer botar Uma sanfoninha verde aqui Vamos ver como é que fica o frufru Bom, aqui você vai botar o adaptador Aperta um pouco embaixo Não muito Depois você vai botar na medida certa aí A sanfoninha não deu certo Você tem que pôr primeiro em cima Encaixar aqui, né? E parafusar lá por dentro do motor E depois Você vira e ele encaixa aqui embaixo Aí praticamente já era Bom, aí depois você apertar lá em cima Tem que colocar aqui Pôr uma roda de cada lado aqui Uma aqui, tem duas E Parafuso Aí você encaixa os três parafusos E aperta e acabou Aí só pôr a roda Bom, agora que apertou Os três Só pôr a roda E depois por último Prender Esse trem aqui de novo Com a roda no lugar já Aí prende dos dois lados Tem que ter soltado dos dois lados Antes Certo Então pôr a roda Bom, aí depois você coloca a roda Depois você coloca Esse aqui Aqui, ó E ajustando até ele chegar E tem que colocar Os dois lados juntos Senão não vai entrar Então vamos pôr Tá ali, ó Aí fechou Bom, o resultado final É mais ou menos isso aqui A roda, como dá pra ver Tá bem torta As duas Certo A da frente Tem mola, né As de trás tem fechinha de mola Então fica reta Aí precisa colocar Aquela pecinha Que veio a mais Quando for alinhar E fazer a cambagem Tudo Aí ela vai Endireitar Mas aí tem que levar No borracheiro, né E botar na máquina Então Por enquanto é isso E Vamos ver agora Quando voltar Do borracheiro Como fica Bom, gente Agora o carro tá pronto Já foi alinhar E eu vou mostrar O resultado final pra vocês De como ficou As 150 Ó A altura que ficou É mais ou menos essa A frente tava original Aumentou Tá nessa altura aí A traseira vai aumentar Um pouquinho mais Certo Porque A mola Tá reta, né Geralmente Ela tem uma barriga Essa aí foi rebaixada Então Só indireitou a mola Na verdade E é isso aí Tá meio escuro Mas Dá pra ter uma noção Certo? Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Dá um like aí Pra ajudar Crescer o canal Compartilha Seus amigos aí Se você não viu a primeira parte Não esquece de ver As rodas traseiras Que isso aqui tem Mostras da frente E o final E É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí